Eu tive a oportunidade de falar com a família para transmitir ao Presidente a salvação do povo de São Paulo e da Igreja e a admiração que o povo São Paulo e da Igreja tem pelo povo de Timor, que teve uma luta heroica para conquistar a sua liberdade. Por outro lado, aproveitamos a ocasião para fazer um balanço, a cooperação entre São Paulo e Timor e também falar das perspectivas que temos com a cimeira que vai se realizar a partir depois da manhã, porque estávamos convencidos que vai ser um passo importante, que irá abrir espaço para a maior aproximação entre os países membros da CPRP. Portanto, uma conversa bastante vasta e muito simpática. Sim, estou convencido que a vertente económica e empresarial deve ser uma preocupação fundamental dentro da CPRP. Porque essa vertente económica e empresarial é que irá consolidar ainda mais as relações já existentes entre os membros da CPRP. Estou convencido que é uma ideia que é defendida por todos os membros da CPRP atualmente. Eu acho que a entrada da Guiné Equatorial vai reforçar a CPRP. A Guiné Equatorial, como todos sabem, foi em tempos de uma colônia portuguesa. E há laços muito estreitos entre a Guiné Equatorial, o laço cultural, familiar, entre a Guiné Equatorial e Sintemão e Príncipe. A vinda da entrada da Guiné Equatorial na CPRP irá reforçar de certeza as posições da nossa organização. Bom, eu acho que, primeiro, aqueles que falam da Guiné Equatorial não sei se conhecem realmente o que se passa na Guiné Equatorial, o que se está a fazer na Guiné Equatorial. Se tivessem tido a oportunidade de visitar a Guiné Equatorial e ver as realizações que vêm sendo feitas na Guiné Equatorial, teriam de certeza uma posição completamente diferente. Por outro lado, estarmos a agarrar somente à linda e não aos outros aspectos para dizer que este ou aquele país pode ou não pertencer a uma organização, eu creio que é uma ireja um pouco que está passada. E aí E aí Obrigado.